Ontem começou então a Série A2 do Paulistão, Monte Azul e Ferroviária ficaram no empate. Já o comercial de Ribeirão Preto estreou com derrota diante do Capivariane. A gente vai ver todos os detalhes dessas partidas agora. Em Capivari, os donos da casa inauguraram o placar aos 8 minutos do primeiro tempo com Brian Vasconcelos. O Leão do Norte até tentou reagir, mas logo na volta do intervalo veio o segundo gol do adversário de pênalti. Neto Costa cobrou e ampliou o placar. Final Capivariano 2, comercial 0. No duelo de times da região, quem saiu na frente foi o Monte Azul. Vitinha recebe nas costas do zagueiro e toca para Milton Pompeu balançar as redes, aos 12 minutos do primeiro tempo. O azulão estava melhor até que perdeu o jogador expulso. Nos acréscimos, Gabriel Fonseca recebeu o segundo amarelo e o vermelho, depois de fazer uma falta. Na etapa final, com um a mais, a Ferroviária mandou na partida. E depois de um bate-rebate, a bola sobrou para Vitor Barreto, que deixou tudo igual aos 6 minutos. A ferrinha só não virou porque parou em três defesas de Guilherme Castellani. Fico feliz em ajudar demais, cara. A gente está aí para isso também. Tem que estar ligado lá. Mas é o time todo. Os zagueiros me ajudaram muito, os volantes, os atacantes correndo para defender. De todo mundo eu ponto. Eu estou ali, mais um para ajudar. E na última jogada, a bola tentrou. Mas o atacante Grenar estava impedido. Final Atlético-Monte Azul 1, Ferroviária também 1. Em cima de qualquer resultado, eu estou orgulhoso do que eles apresentaram, principalmente fisicamente. É jogo de estreia, tem um peso anímico muito, muito grande. A gente se prepara toda a pré-temporada, sabendo quem a gente vai enfrentar. Então, acaba, tem uma preparação de 45 dias para um simples jogo, né? O nível de concentração da gente tem que estar muito alto, desde o primeiro minuto, desde o primeiro segundo do jogo até o final. Porque nós sabemos que é uma dificuldade muito grande jogar essa competição. É uma competição muito forte. Uma competição que exige muito da equipe, dos atletas. E principalmente no início dessa competição. Porque a gente ainda está em fase de adaptabilidade ao jogo, ao sistema, a própria competição, calor, adversário, enfim, campo. Mas, acredito, não tenho certeza que para a próxima equipe nós vamos evoluir bastante.